Por que quando eu te toco, tu não sentes? Porque quando me beijas, sonhas que não sou eu E por falar idiomas, que são tão diferentes Já não nos resta nada, de nós para dizer Melhor será seguirmos caminhos separados Curando as feridas Que não haja golpes baixos por causa de um fracasso Que é culpa de nós dois Pra não causar mais danos, cada um para o seu lado Com esta despedida Que não haja golpes baixos Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus E riscarei tua história de minha mente Direi para mim mesmo Que não te conheci E de uma vez por todas Definitivamente Esquece a minha vida Esquece a minha vida Que eu volte a viver Melhor será seguirmos caminhos separados Curando as feridas Que não haja golpes baixos Que não haja golpes baixos Por causa de um fracasso Que é culpa de nós dois Para não causar mais danos Para não causar mais danos Cada um para o seu lado Com esta despedida Que não haja golpes baixos Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Obrigado.